Atenção, atenção. Esta zona é de acesso restrito. Não é permitido oculto sem autorização. Os infratores sofrerão consequências de curas da lei. Levante as mãos. Eu tenho negócios a tratar no Senado. Que tal vocês todos se afastarem? De joelhos. Levante as mãos. Devagar. Filho, eu não seria tão precipitado se fosse você. Algeme ele. Jog, está vendo isso? O atirador está lá em cima da torre. Lá em cima! Antigra! Lá em cima da torre! Tchau.